Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um livro que na verdade eu recebi a prova antecipada da editora Planeta que é o livro Preciso Saber. Preciso falar que esse livro vai ter adaptação cinematográfica estrelando o Charlize Theron no papel principal. Então se você é como eu e adora ler livros antes de assistir os filmes, antes de assistir as adaptações é bom você correr atrás desse aqui que é um ótimo thriller. Preciso Saber então vai contar a história da Vivian. A Vivian ela trabalha na CIA já há alguns anos e ela fica na parte ali investigando os russos, né, pra saber quem que tá infiltrado no país, nos Estados Unidos, quem que não tá. Então ela defende muito o país dela com honra, com garra. E ela tá ali tentando hackear o sistema, o computador de um que aparentemente é um dos chefezinhos ali dos russos. E quando ela consegue finalmente, e ela tá prestes então a pegar uma super promoção porque afinal de contas não é qualquer um, né, que consegue acessar aí o computador de um russo ela acaba descobrindo que esse russo ele tem uma pasta com os infiltrados, com pessoas infiltradas nos Estados Unidos e dentre essas pessoas, né, são cinco pessoas, uma delas quando ela abre a pasta e começa a ver as imagens é o próprio marido. Pode ficar tranquilo porque isso não é o spoiler, é a premissa do livro. Então ela se depara ali com a foto do marido dela e a partir daquele momento ela começa a ficar enlouquecida porque afinal de contas o que ela vai fazer, né, ela vai contar pro pessoal da CIA que o marido dela é um infiltrado ou ela vai deixar quieto e vai resolver que o marido dela não vai mas quem é o marido dela? Será que ela conhece realmente esse marido? Eles estão há dez anos juntos, eles têm quatro filhos, como assim que ela não conhece ele? Como assim que toda aquela vida dela foi uma mentira? Ela começa a se questionar muito sobre isso e a gente começa a ficar furiosa junto com ela porque como que um cara esconde tudo isso, por que que ele fez isso e quais são os objetivos dele com tudo isso, né, será que ele realmente ama ela ou será que ele tá realmente só usando ela pra, né, conseguir informações pros russos? Não dá pra eu começar a falar muito pra vocês da história porque acaba um pouco com a graça do negócio então o que eu posso falar pra vocês é que é um livro super instigante a gente, assim como ela, fica totalmente perdido e aí fica se colocando na situação, fica imaginando, meu Deus, o que que eu faria? Será que eu faria as mesmas coisas que ela tá fazendo? Será que eu acreditaria no marido ou será que eu viria desconfiando e falaria pra todo mundo que ele é um infiltrado? Então vocês estão vendo que eu tô fazendo vários questionamentos aqui mas é porque a gente faz esses questionamentos durante a leitura ela faz esses questionamentos a narração é em primeira pessoa, então a gente tá muito na pele da Vivian e além de ela contar o presente, ela também conta pra gente um pouco do passado em como eles se conheceram e como que eles estão, aonde estão hoje em dia, né, o que aconteceu nesses 10 anos que eles estão juntos como foi o primeiro encontro deles, como foi ter os filhos, né, que são quatro, são bastante filhos e o Matt, que é o marido dela, não parece ser um cara do mal, assim ele parece, na verdade, ser um marido perfeito ele cuida muito bem das crianças, ele aparentemente ama realmente as crianças e ama a Vivian então faz com que a gente se questione bastante durante a leitura sobre o real envolvimento dele e o que que ele quer com isso ou se ele realmente quer alguma coisa com isso então os capítulos vão rolando e a gente vai descobrindo aos pouquinhos e vai montando esse quebra-cabeça com ela a autora conseguiu fechar bem direitinho o livro, assim, teve um final muito bom muito conciso muitas vezes a gente vai se questionar realmente até mesmo das atitudes da própria Vivian se o que ela tá fazendo é certo, se o que ela tá fazendo é errado se ela deve defender o país dela, defender a família dela então por isso que no livro ele tem aqui, né, entre o amor e a lealdade porque é isso mesmo, ela fica literalmente entre o amor e a lealdade se ela vai não falar nada porque a família dela, ela precisa preservar a família dela e querendo ou não, se ela falar, os russos podem vir atrás dela e acabar ameaçando tudo isso, de certa forma, vocês vão saber aí que vai ter algumas tretas grandes então é um livro super envolvente, de rápida leitura se você gosta desse tema de trailer, de mistério, de investigação, você vai amar preciso saber se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o book trailer aqui, o linkado pra vocês então acessem lá pra assistir e se você se interessou, é claro que o link da compra vai estar aqui na descrição, como sempre lembrando que todos os livros que eu falo aqui pra vocês eu sempre deixo o link na descrição então caso vocês tenham interesse em comprar, não esquecem de ir comprar pelo meu link é, preciso saber, foi publicado então pela Planeta é, adorei que eles mandaram uma prova antecipada pros parceiros pra gente fazer essa divulgação e é realmente um livro que vale a pena, né, porque às vezes acontece de a gente receber algum livro pra fazer divulgação e não é tão bom mas nesse caso, preciso saber, é realmente muito bom e eu indico pra todo mundo que curte o gênero até mesmo pras pessoas que não estão muito acostumadas a ler thriller é um thriller bem tranquilo de ler não é um thriller muito psicológico, assustador ou nada disso é um thriller investigativo então, super indicado claro, não esquece de me deixar aqui nos comentários se você já leu se você quer ler, o que você achou, o que não achou e é isso, se você gostou não esquece de se inscrever aqui no canal de curtir, comentar e compartilhar muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo, tchau!